Olá meu amigo e minha amiga baixista bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse eu quero falar de um assunto que eu gosto muito que é o walking bass que nada mais é do que a linha a levada do baixo no jazz certo bem importante a primeiro lugar entender o conceito disso tá então o jazz é um estilo onde a improvisação é o grande foco então a gente improvisa o tempo todo mesmo em quando está acompanhando tá é claro que sempre tentando manter uma certa moderação para manter a música acontecendo para não ficar uma coisa muito muito fora para não perder o sentido certo e o walking que é a linha aqui do baixo no jazz nada mais é do que uma improvisação certo mas é uma improvisação com certas restrições vamos dizer assim tá então a primeira delas é que nós temos que manter o tempo temos que tocar sempre no tempo da música tá sempre levar essa marcação é claro que a gente pode usar algumas ideias rítmicas e tudo mais né podemos em algum momento sair um pouco disso mas em geral é isso que o baixista tem que fazer agora isso não é simplesmente tocar qualquer nota a gente tem que saber as notas saber escolher as notas para demonstrar harmonia porque a gente também não pode é sair tão fora do que a harmonia está pedindo é claro que também né a gente tem que ter um ouvido apurado para também entender o que o solista tá propondo ali nas suas notas de repente algum momento ele começa a forçar algumas tensões é importante que você também consiga é é fazer isso né acompanhar essas tensões que o que o solista tá fazendo às vezes o baterista dá alguma ideia rítmica é interessante a gente tá ligado para de repente acompanhar essa ideia rítmica dele e assim por diante mas hoje aqui vamos dar os primeiros passos tá vamos começar aí então essa é isso aqui é um papo para quem é nunca tocou ao que mesmo para quem está começando ali do zero mesmo então vamos lá primeiro lugar eu vou usar uma sequência harmônica essa sequência que vai aparecer aqui agora tá tá que é um uma cadência 25 para o sol né na tonalidade sol ou seja lá menor ré com sétima só maior dois compasso para lá dois para o ré quatro para o sol essa backing track está disponível aqui no canal tá aqui então a sugestão se você quiser utilizar ela para praticar seu walking ela tá aí no canal existem várias backing tracks com várias sequências harmônicas no canal em várias tonalidades utilizando o jazz né como ritmo então você pode ficar à vontade para explorar e aplicar o que eu vou te passar aqui hoje nessas outras tonalidades nessas outras sequências harmônicas tá bom primeiro passo vamos pôr na cabeça assim ó é interessante manter sempre no tempo 1 e no tempo 3 o compasso vamos pensar que um jazz em quatro tá em quatro tempos compasso de quatro tempos porque existe em várias outras formas de compasso nós vamos começar pelo começo então compasso de quatro tempos no tempo 1 e no tempo 3 do compasso nós vamos tocar notas do acorde isso não é uma regra tá embora muitas vezes a gente aprende que isso é regra não é uma regra mas é um ponto de partida tá então como você vai treinar a primeira primeira coisa que você vai fazer é tocar exatamente assim só no tempo 1 e no tempo 3 alternando notas do acorde então é importante você ter aí o as notas dos acordes ou seja os arpejos na mão certo já disse a sugestão aqui ó de alguns alguns livros que eu tenho sobre esse assunto tá na descrição aqui também do vídeo se você quiser ir lá saber mais sobre como estudar os arpejos e tal tem já dois livros lançados sobre esse assunto tá bom vamos lá voltando aqui então então tem que saber no mínimo as notas de cada corte tá certo vamos lá vou começar então passando a sequência só tocando notas do acorde de forma bem livre no tempo 1 e no tempo 3 vamos ver como que isso vai soar tá notas do Se inscreva no canal E aí fica bem simples, na verdade ainda nem é o walking bands ainda, é só uma proposta aqui para a gente começar a exercitar. Embora muitas vezes a gente faz a nossa linha tocando assim no tempo 1 e no tempo 3, em alguns momentos a gente pode até fazer isso, mas ainda nem daria para considerar como sendo um walk. Bom, agora o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? No tempo 4 do compasso eu vou colocar uma nota da escala, que tem a ver com o acorde, é óbvio. Tá bom? Então eu vou tocar no tempo 1 e no tempo 3, no tempo 1 e no tempo 3 vou continuar tocando notas do acorde, só que sempre quando chegar no tempo 4 eu vou tocar uma nota da escala, ou seja, uma nota da escala como se fosse uma nota de passagem. Tá bom? Vamos entender que assim, ó, no tempo 1 e no tempo 3 a gente sempre vai pensar notas do acorde, no 2 e no 4 notas de passagem. Mas nesse exercício eu vou só tocar o tempo 1, tempo 3 e o tempo 4, tá? Depois a gente inclui o tempo 2. Então, tempo 1 e tempo 3 notas do acorde, tempo 4 notas da escala, tá bom? Bom, vamos ver como que isso vai ficar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para não fugir muito desses primeiros passos, tá? Vamos lá, vamos ver como isso soa. Tchau. Bom, então, aí já começa a ficar mais interessante, né? Já começa a dar uma cara de walk, né? Bem, mas você pode perceber que ainda falta muita coisa. Como eu disse lá no começo do vídeo. É um princípio, é pra você que tá querendo dar os seus primeiros passos aí nessa linha, nessas ideias. Então é um começo. Tente fazer gradualmente, como eu mostrei aqui no vídeo. E aí, posteriormente, eu volto a falar sobre isso. De repente eu posso falar mais sobre, colocar mais as ideias rítmicas. Tem outros tipos de notas que a gente pode colocar, não só notas da escala, tá? A gente pode usar outro tipo de nota de passagem, cromatismos e tudo mais. Podemos sair dessa coisa da nota do acorde, no tempo 1, no tempo 3. Podemos colocar outras notas nesses tempos também, tá bom? Então, assim, espero que eu tenha te ajudado um pouco aí pra que você comece a dar os seus primeiros passos. Deixa aí sua sugestão, deixa seu comentário, as suas dúvidas, principalmente, sobre esse assunto. Que aí, posteriormente, eu faço mais vídeos falando sobre isso. Certo? Bem, então, vou ficando por aqui. Agradeço a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. Pra você que tem seguido o canal, pra você que tá chegando agora, o canal tá aí, cheio de vídeos, cheio de coisas, várias opções. E agradeço muito se você se inscrever, compartilhar e comentar aqui embaixo também. Certo? Obrigado mais uma vez. Bons estudos! 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 Legenda Adriana Zanotto